Mais um dia na batalha, porque quem corre pro gosto não se cansa Do melhor a cada etapa, porque cada momento fica lembrança Parar e morrer então Go, 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 go Vem da minha mana, Liz Go, 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 go Parar e morrer então Go, 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 go Vem da minha mana, Liz Go, 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 go Focado na música e focado na minha vida Seu dia da matina, tô pronto pra mais um dia Futuro é incerto, por isso eu tô na corrida Tenta fazer mais guita e diz o que o mundo gira Mudou minha mente, mas não mudou minha rotina Tô bem consciente que só colho e te cultiva Auto-eficiente, proativo na batida A música me ilumina, vejo que antes não iria Atrás do meu, vou, vou, o mundo não entende a minha luta Minha loucura, minha cultura, minhas origens Quem sou, sou, seja qualquer fase da minha vida Mantenha a cabeça erguida, sei que eu tenho que ser forte Na batalha, o objetivo é orgulho é primeiro a minha mama Ou não faço parte de quem sou reclama Problema é seu rolo duro na mordalha Mais um dia na batalha Porque quem corre por gosto não se cansa Eu melhoro a cada etapa Porque cada momento fica a lembrança Pararem de morrer então Do, co, go, go, go nee, tô minha mana lids Go, 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 go Paraarem de morrer então Go, 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 go go, 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 go Nee da minha mana lids Go, 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 go Ale go, 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 go na go Go, 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 go na go Ale pina moké, pina moké, pina moké Sistema aperta mas não estamos a viver mesmo assim Derruba a barreira, faz parte do nosso destino No final do dia só quero um copo divino Para vim dar com quem deve ir na luta comigo Desde puto a dar o meu gol Diretamente da banda, dei pula pelo Lisbon Pensa com a Gemataku, hoje eu sou o King Tom Se eu não fizer por mim, diz-me então quem vai fazer, bro? Sou filho de Bacongo, Naisito e Angola Eles dizem que o meu momento é agora Mas não sabem como o momento é qualquer hora Deus olha por mim enquanto a minha cota promigora Mais um dia na batalha Porque quem corre por gosto não se cansa De o melhor a cada etapa Porque cada momento fica a lembrança E parar é morrer então Go, 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 go Entra a mesma análise Go, 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 go Parar é morrer então Go, 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 go Entra a mesma análise Go, 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 go Parar é morrer então Go, 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 go Abertura